Eu quero mostrar pra você uma homenagem àquele rapaz que morreu após a sua charrete ser atingida por um carro aqui em Sorocaba. Você lembra? A gente mostrou esse caso aqui no nosso primeiro impacto. E ontem teve uma homenagem, foi uma cavalgada. Detalhes da reportagem. Amigos e familiares realizaram uma cavalgada no Parque das Águas em Sorocaba em homenagem ao Armando Cavalcante de 31 anos. Que morreu em outubro depois de ser atingido por um carro em alta velocidade enquanto conduzia uma charrete. O acidente aconteceu na avenida Ulisses Guimarães, zona norte de Sorocaba. O impacto foi tão forte que, além de ferir fatalmente, deixou o cavalo gravemente machucado. O animal precisou ser submetido à eutanásia após a avaliação de um veterinário. O encontro reuniu cerca de 100 pessoas. Algumas estavam usando camisetas em homenagem. Depois, eles percorreram algumas ruas de Sorocaba pedindo justiça pelo amigo. Homenagem ao externo Paraíba! O Paraíba era um amigo da gente, né? Sempre esteve com a gente nos eventos, cavalgada. E a gente sempre esteve junto, né? Nos churracos também, né? Que fazia parte. Era um cara, um rapaz verdadeiro. Um rapaz que sempre foi um menino transparente, um menino humilde, entendeu? A gente não pode deixar impune, né? O que aconteceu com ele. O motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez confirmados por laudos médicos. Segundo o boletim de ocorrência, após o acidente, ele tentou se identificar como guarda civil municipal de Serquilho. Mas a corporação informou que ele havia sido demitido do cargo em 2020. A identificação apresentada era, portanto, ilegal. Além disso, o motorista estava com uma arma de fogo com registro vencido. E segundo testemunhas, tentou disparar contra algumas pessoas no local. A pistola foi apreendida e ele foi preso em flagrante. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Armando foi velado em Sorocaba e seu corpo foi levado para Fortaleza, no Ceará, onde foi sepultado.